Ah, tá chegando, exatamente, eu ia falar agora o que tava chegando, porque aqui é o nosso programa. Quando eu disse pro público que ia receber você aqui, as pessoas resolveram mandar cartinhas. As pessoas ainda mandam cartas pro nosso programa, não descobriram a internet. E com pedidos, pra você resolver algumas DRs, pra você tratar alguns assuntos importantíssimos pra vida delas. Topa? Lógico. Então, Paulo Vieira, temos cartinhas, Paulo Vieira? Oi, Fábio! Que graça da democracia! Peguei aqui algumas, ao acaso, claro, sempre, obviamente. Que maravilha! Essa aqui eu não sei, essa aqui dá uma legislação. Pegou várias, Paulo Vieira é assim, ele pega cartas e eu as abro aqui na minha frente. Vamos ver, são cartas e questões, ó, interessante aqui. As abro, rapaz, né, Deus? Isso aqui, ó, essa aqui é a Tiziana, Tiziana das Vilas. Vilas boas, vamos ver isso aqui. Recebi uma cartinha, recebi mais coisa aqui dentro, ó. É sacanagem. Ah, ela mandou carne pra gente, ó, deve ser. Mandou aqui, ó, um filézinho gostoso. Obrigado, Tiziana. Ó, um bifão bonito, cheirinho de papelão gostoso, olha aqui. Diz ela aqui. Vinha num casamento perfeito, próspero e cheio de regalias. Porém, recentemente, meu marido tem se mostrado um grande dedo duro. Eu sei que a carne é fraca, mas acho muito feio delatar os amigos quando você mesmo não dá o exemplo. Talvez se eu contasse algumas coisas que sei dele, ele sentisse na pele esse tipo de bullying e parasse de fazer com os outros. Acha que devo dedurá-lo? Tem um pessoal de Curitiba louco pra saber os podres. Olha, eu acho que a Tiziana tem que ficar quieta, porque... Pra não complicar pro lado dela? Pra não complicar pro lado dela também, porque já não podia estar mais pesado pro lado dele do que tá, né? É, né? E realmente, acho que pesou. E deve estar pesado pra ela também. Imagina a apresentadora do programa, quer dizer, do... Dos dovos, né? É, e de repente ela tá na mídia e o marido dela... Eu conheço bem a Tiziana, então até me sinto meio assim... Foi minha colega de Bandeirantes, né? E ela quando começou, ela trabalhava em Salvador e depois ela veio como repórter pra São Paulo e ela começou a apresentar o Jornal da Band, apresentava lá o Jornal da Band muitos anos. Com o Boechat, né? Com o Boechat, tudo. Ela é uma menina legal, mas ela casou com um cara que é um cara que não é legal, né? Nós estamos vendo quem é o marido dela. Agora, uma vez que, sabe, ela tá nessa situação, tem um filho com ele, já estão fugindo pelo mundo, andando, quer dizer, o que ela vai fazer a essas alturas? Sei lá. Eu desejo que ela consiga lidar com esse pacote que ela comprou aí, porque... E é friboi. E é friboi, pois é. Vamos aqui, temos outra. Obrigada. Vamos ver aqui. A Marcela T, do Jaburu. Vamos ver aqui. Mandou aqui, ó. Silvinha, sou bela, arrecatada e do lado. Ah, é? Uma dama de primeira e casada com um homem mais maduro, digamos. O problema é que, de uns tempos pra cá, ele tem se negado a responder qualquer pergunta que eu faça. Eu contei e já foram 82. No máximo disse, tem que manter isso aí. Isso pra mim é como um golpe. Quero saber se vale a pena sair desse relacionamento enquanto é tempo? Não tenho nada a temer. Eu acho que eu tenho uma ideia pra ela. Eu acho que ela devia ir no subsolo, lá ali na garagem. Ah, é? E ali tem um lugarzinho bacana, entendeu? Pra ela poder fazer uma DR bacana com ele. Uma DR que ali ninguém ouve, né? É, ali ninguém ouve, ali é protegido, ali ninguém vem entrar, entendeu? Ninguém vem sair. Então ali dá, assim... Dá certo. Só precisa tomar cuidado pra não ter nenhuma escuta, né? Era um bom programa fazer. Mulheres de políticos caçados. Deixa eu dizer pra você, você não sabe. Eu era especialista durante uma época... Porque teve muitos anos de ditadura no Brasil, pra quem não lembra, se essa moçada toda sabe disso. Tem uma gente que fala que ditadura era bom e tudo. Não, não. Não era bom. Tanto que o que aconteceu foi o seguinte. Quando começou a ter eleição no Brasil e começou a gente a fazer voto direto, então tinha os políticos eleitos. Nessa época eu trabalhava na Globo. Aí tinha que alguém entrevistar as primeiras damas. Aí me escolhiam pra entrevistar a primeira dama. Eu era, assim, a entrevistadora oficial de primeiras damas. De governador, de prefeito, de presidente da república. Lá ia eu mostrar como era o palácio, como é que... Sim. Então elas... Mas naquela época elas não tinham nem falar direito, né? Porque hoje em dia falam, tem conta até no Twitter. Não, elas tinham que mostrar que existiam, que eram mulheres que tinham opinião. Porque a mulher era vista, assim, como... Mas elas tinham opinião? A mulher do Sarney tinha opinião? Ou se ela desce, ela... Tá, vai embora! Não, essa... Olha, ela não entrevistei, por exemplo, a mulher do Sarney. Mas a dona Lucie Montoro, a Rosane Collor... Nossa, um monte de mulheres... A Rosane Collor tinha opinião, bastante até. A Rosane Collor... Eu nunca vou me esquecer. O dia que eu cheguei lá, ela tava, assim, toda de verde. Sapato era verde, bandeira, roupa era verde, bandeira, blazerzinho era verde, bandeira. Os dentes amarelos, né? Os dentes amarelos. Não, e ela na época tava, assim, toda, assim, com muito orgulho, falando dos trabalhos dela na LBV, daí, na verdade, depois se descobriu que tava roubando a doidado ali, né? É, depois se descobriu que era o sorriso amarelo dela. Era o sorriso amarelo dela. Temos outra cartinha aqui, boa, da Ana Maria Brava, pelo jeito, lá do Rio de Janeiro. Mandou aqui, ó. Acorda, menina! Tudo bom, Silvinha? Menina, me ajuda com uma saia justa. Chamei uma colega pro lanchinho, mas ela se recusou a comer só porque tinha abóbora na comida. Acha que foi desfeita dela por não comer? Ou, minha, por servir o nhoque às nove da manhã? Solta os cachorros. Olha, comer nhoque às nove da manhã é duro, hein? É puxado, hein? Não, é puxado. Fora que você tem que acordar às cinco da manhã, né? Pra tá lá, maquiar, esperar, começa o programa, você fica lá. Ainda tem que comer um negócio que você não gosta? Eu acho que ela pegou pesado ali com aquele nhoque, viu? É, aquela abóbora. Não, abóbora, assim, logo cedo, não deve ser fácil. Mas eu achei ela muito firme, porque eu comeria, mesmo que não gostasse. Ana Maria fala, come abóbora. Eu falo, tá bom, Ana, tá bom, eu comeria. Eu teria um certo receio. Mas é verdade, eu também comeria. Tá vendo? Mas eu acho que ela tava com mais sono, sabe? Eu acho que a convidada tava, assim, meio com sono. Falando, eu não quero comer isso, não. E, de repente, quando ela viu, já tinha dito, era ao vivo e a Ana magoou. E aí, aquela coisa. Mas tudo isso acontece em televisão. Ao vivo é assim, né? Escuta, o apresentador de televisão que não sabe administrar imprevisto não é bom apresentador.